Fala galera, fala galerinha, estamos aqui na live, ó, estamos aqui na live E aí estamos assim, ó galera, estamos assim, ó, na IK, a gente fez, ó Fez vários wins, e estamos aqui, ó, às 9h30 da manhã Às 10h39, às 9h30 eu fiz essa entrada, ó, numa projeção de canal, pagou lindamente, ó E aí, pra mostrar que não é só, só os valores que tá aqui em cima, vou mostrar pra vocês o histórico dessa manhã Ó, um loss só, só um loss E aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wins Aí é bonito né galera Venha com a gente aí todos os dias fazer esses wins aí Venham com a gente na live, entrem lá, se inscrevam no canal Luiz Vastrader E se inscrevam no canal também aqui, Ivan Júnior Trader E bora lá fazer esses wins aí todos os dias galera Todos os dias a gente faz esses wins aí Certo galera? Por enquanto a live tá 10 a 3 Então, bora lá galera, bora se inscrever aí Tchau 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 Tchau